Então, eu separei aqui alguns dos meus modelinhos moleculares, tá bom? Aqui vocês têm a estrutura da água, tá legal? Então, essa bolinha vermelha tá representando o oxigênio e as bolinhas brancas estão representando os átomos de hidrogênio. O que a gente precisa lembrar? A água, ela realiza ligações de hidrogênio. Então, nessa região onde tá o átomo de oxigênio, como ele é mais eletronegativo, nós temos uma carga parcial negativa próxima ao oxigênio e uma carga parcial positiva aonde estão localizados os hidrogênios aqui branquinhos. Então, a minha pergunta era o seguinte, o iceberg, apesar dele ser formado no mar, será que ele é formado por água doce ou água salgada? Então, o que é o iceberg? Na realidade, é uma placa de gelo que se forma no mar. Então, o que a gente precisa entender? O que tem na água do mar? Além de água, obviamente, nós temos sal, que é o cloreto de sódio, é o componente principal, tá bom? O que acontece, pessoal? Aqui eu coloquei essas duas bolinhas, uma azul e uma amarela, pra que nós possamos representar o cloreto de sódio. Por exemplo, se eu tenho espécies com carga na água, substâncias iônicas na água, essas substâncias, elas interagem com as moléculas de água. Se a bolinha azul, ok? Aqui eu só tô fazendo uma analogia, tá? Se essa bolinha azul que tá aqui na minha mão, ela fosse representada, ela estivesse representando o sódio, O que que aconteceria? O sódio, ele é positivo, então, consequentemente, ele atrai as moléculas de água dessa forma, tá? Então, eu vou colocar várias moléculas de água ao redor do sódio, tudo bem? Vou até mexer um pouquinho aqui a câmera. Ó, várias moléculas de água ao redor do sódio, de modo que a parte negativa da água, na realidade, fique centralizada pro cátion de sódio, porque os oxigênios são negativos, são atraídos por essa carga positiva do sódio. Onde tem o íon cloreto, que é negativo, nós vamos ter o contrário. Então, eu tenho cloreto aqui, e ao redor do cloreto, nós vamos ter várias moléculas de água que vão ser atraídas por ele, porém, a parte positiva da água é o que vai ficar direcionada pro íon cloreto, ok? Ele vai atrair dessa forma. Então, o que que acontece, pessoal? Na água, no estado, a água, no estado líquido, quando ela contém cloreto de sódio, nós temos forças de atração entre o sódio e o cloreto, né? Entre o sódio e a água, e entre o cloreto e a água. E um sistema líquido, ele é um sistema desorganizado. Então, as moléculas de água, elas estão desorganizadas. E a minha pergunta era o seguinte, se eu tenho, na realidade, um iceberg, essa partícula aqui, essas partículas de cloreto de sódio, tanto o cátion quanto o ânion, eles dificultam a formação do iceberg. Eu não sei se vocês já observaram, mas em países frio, é muito comum, ok? adicionar sal, jogar sal na neve, pra que a neve derreta. Por quê? O que que acontece? Se eu tenho uma partícula aqui, carregada, quando eu falo partícula carregada, um cátion e um ânion é uma partícula carregada. Ele começa a atrair as moléculas de água, e com isso o sistema vai se desorganizando. Se eu tenho um sistema desorganizado, eu tenho água líquida, ok? O sólido é um sistema totalmente organizado, tá legal? Então, é importante que isso fique bem claro. Se eu jogo, se eu tenho água no estado sólido, eu adiciono sal, o sal começa a atrair as moléculas de água, e ele vai desorganizar o sistema. Consequentemente, as moléculas de água, a água passa pro estado líquido. Então, isso é comum, essa prática é comum em países frios, pra evitar a formação da neve, por uma questão de segurança, a neve que escorrega e tudo mais. Agora, vamos voltar na questão do iceberg, pessoal. Eu tenho água líquida. Então, se eu tenho água líquida, o que que acontece? Tá? A água tá desorganizada, as moléculas estão desorganizadas, e são atraídas pelos cátions e ânions presentes na água. Tudo bem? O que que acontece? Para que a água se solidifique, pra que ela passe pro estado sólido, o sistema precisa se organizar. E se eu tiver cátions e ânions na estrutura, isso não vai formar uma organização perfeita. Então, o que que acontece? Uma molécula de água, Então, aqui eu tô representando, deixa eu colocar aqui mais próximo da câmera, eu tenho uma molécula de água, que vai atrair uma segunda molécula de água. Só que como que ele vai atrair? Essa parte aqui é positiva, então vai atrair a segunda, dessa forma aqui, ó. E aí, vai atrair uma terceira, dessa forma. Sempre o hidrogênio atrai o oxigênio da molécula vizinha, da molécula seguinte, ó. Dessa forma. E aí, uma começa a atrair a outra. Então, agora vem uma nova molécula de água aqui, tá legal? Então, sempre oxigênio com hidrogênio. E aqui, uma outra molécula de água. Não sei se vocês conseguem ver, mas fazendo o formatinho aqui da minha mão, fica um hexágono. Assim é a estrutura do gelo, pessoal. Se nós tivéssemos cloreto de sódio, não seria possível essa organização perfeita. Então, o que acontece? À medida que essas moléculas começam a se atrair umas às outras, o sal que estava dissolvido nessa água, ele passa a se depositar na porção líquida. Então, essa porção líquida, ela fica muito mais rica em cloreto de sódio. E a fase sólida, basicamente, nós temos água pura. Porque se eu não tivesse água pura, a organização não seria possível e nós não teríamos a solidificação. Porque é um processo organizado. As moléculas estão organizadas. Então, a resposta da pergunta que eu fiz para vocês é que o iceberg, sim, apesar de ser formado no mar, ele tem água doce. Ele é formado por água doce. Não tem sal na constituição do iceberg. Se vocês forem para países que fazem parte, por exemplo, da Cordilheiras dos Andes, Chile, Argentina, é muito comum experimentar a água, água mineral mesmo, água potável. Essa água tem um leve sabor, um pouquinho salgadinho. Por quê? A água, basicamente, de abastecimento desses países vem dos rios que estão na Cordilheira. Então, lá no topo da Cordilheira, como é muito frio, solidifica. Então, essa parte da água que se solidificou é água pura. E os sais que estavam dissolvidos passam a se concentrar na fração líquida. E, consequentemente, essa fração líquida que vai ser utilizada como água potável, ela vai estar mais rica em sais. Então, é muito comum nesses países, comparado à nossa água, tá, pessoal? A gente sentiu um saborzinho levemente salgado porque nós temos uma concentração maior de sais minerais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, tiver alguma dúvida, podem estar postando.